E aí pessoal, estamos fazendo aqui umas mudas, temos diversas mudas tá pessoal Essa planta ela é a cruza variagata, é uma planta de sol pleno, por que variagata? Porque toda planta pessoal que é de cor, ela tem duas cores, ela é variagata Como tem outras plantas também que são variagata Essa é uma folha um pouco rústica, ela é bem grossa É uma planta que serve para a beira de praia, ela não sente, ela aguenta vento e é de sol pleno Serve tanto para vaso, como para floreira, como também serve para vasos Estamos fazendo as mudas, já temos uma dela aqui pronta Nós vamos fazer essas daqui, essa daqui tem mais ou menos um mês e 15 dias Olha como ela está vistosa, olha para a folha, está muito linda Essa é a cruza variagata pessoal, você pode fazer seu cachepô, pode pôr no seu jardim Como pode desenhar também, pode fazer em forma de bola, quadrado, pode fazer em forma de árvore de natal É uma planta muito boa mesmo, eu indico tá? É um prazer, uma honra muito grande estar com essa pessoa maravilhosa que é variedades de vídeo Então a honra é muito grande estar com esse cara aí Está comigo, veio aqui me visitar e está fazendo esse vídeo, está acompanhando nós Fazendo as nossas mudas, nossas próprias mudas de planta Abraço, JP Paisagismo aí, aquele abraço Não se esqueça, se inscreve no canal, deixa um joinha para fortalecer o canal Ativa o sininho para estar recebendo os vídeos Toda semana vamos estar postando vídeos novos para vocês aí Um abraço É um prazer gente, é um prazer imenso estar com esse camarada aí da JP Paisagismo Tem muita novidade, muitas novidades e uma longa história Que aos pouquinhos vocês vão descobrindo e vão conhecendo um pouquinho do nosso trabalho E o menino continua aí É simples, pôs ela, dá uma apertadinha no pé Ó, já está pronta Mais uma para a nossa coleção, ó Aí já vem para cá Pega outro vaso, ó Os vasinhos, o embalagem Esse é pote 12 Esse aqui é pote 12, pessoal Você chega aqui com a sua terra, a terra já está pronta Temos um vídeo explicando como se fazia a terra A terra vegetal, como preparar a terra Agora estamos com um vídeo preparando para o plantio Pegou sua mudinha Vem aqui com essa rama, ó Enrola ela aqui Coloca aqui Coloca umas duas pazinhas de terra Aqui, ó Pronto Apertou Já está pronto o seu vaso Mais outro vasinho aí Abraço